Olá, meu nome é Daniele Adelie, eu tenho um blog que se chama Tudo de Tudo e esse meu vídeo é o especial do Santa Vaidade As cores que nós vamos usar nos olhos, toda dessa palheta aqui Então, nós vamos usar o marrom mais escuro pra marcar o côncavo Esse bege E do lado dele tem um rosinha Que é esse aqui E aí 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 Ela combina Ela combina com vários batons Eu escolhi três tons Três tons de batons Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no meu canal